Fala família, tudo bom? Tô aqui com o Lucinho, na Dimanez Motos Tudo bom? E aí vamos mostrar algumas motos aqui, seminovas? Pode ser E novas também. A gente tá tendo a promoção da Downtown, presentes Essa motocicleta, ela 2018-19, por isso a gente tá fazendo uma promoção bacana pra ela Ela tá custando 23,900 A gente tá fazendo 22,900 Ela totalmente no cartão sem entrada, em 10 vezes sem juros. Show! Então é uma facilidade a mais aí que tem pra você adquirir sua moto, sua escuta uma moto prática, boa de andar na cidade e viajar também. Essa é boa pra viajar, viu? Com certeza. 300 cilindradas ABS. Jatserie, né? Ela não tem versão CBS não, né? Não, é só ABS mesmo. Já vem com o sistema Aeroquipo, que é aquele sistema do fluido de freio que você não deixa dilatar. Com a manta de metal, né? Exatamente. O que mais? O que mais você tem aqui, Luciano? Seminovas a gente tem aqui uma variedade muito grande de motocicletas. Temos a Busa, a gente tem CB500F, CB500F... Vem, vem, vamos mostrar. Eu vi que vocês anunciaram uma R, né? Uma CB500R. Mostra aí. Temos aqui, ó, CB500R. Temos uma CB500 2014, 2014. Essa moto tá pra 19 mil. É uma motocicleta muito boa, uma motocicleta nova, tá bem fundada. Uma motocicleta que tá com... Se eu não tiver enganado, são vinte e poucos mil quilômetros. Tá quanto ela? Ela tá pra 19 mil. 2014, 2014. Essa moto é linda demais, cara. E muito boa. Econômica, é uma moto manutenção fácil e não é cara. E esse motor 500 é maravilhoso. Muito bom, muito bom mesmo. O que mais você tem aí? Botador de cabeça. Aqui o que? Aqui é uma Rayabusa 2015-16 em excelente estado. Um cliente nosso deixou pra venda. Olha o listado da motocicleta. 15 e 16. Tá quanto? Essa motocicleta, a gente tá vendendo ela. Ela tá por 45 mil. Tá, vá, Luciano. Vá pilotando aí. Vamos lá. Aqui tem uma Nijinha 300 também. 2017, 17 para 17, 500. Né? Uma excelente motocicleta. Entrou agora a 400 no lugar dela, mas ela é uma excelente motocicleta. Tá em excelente estado essa motocicleta. 300, né? Exatamente. Outra Z300 aqui, que é a mesma utilização. Eu amo essa moto. Amo, amo. Deixa eu mostrar aqui. É uma marca de que dispensa um pouco de comentário. Essa aqui é a minha paixão. Fantástico. Amo essa moto, galera. Muito boa. Essa 17, 17 também tá pra 17 mil. É uma motocicleta que tá inteiraça. As duas estão 17, né? As duas são 17 mil. Todas as duas em 2017 também, em ano. Qual a quilometragem dessa aqui? Essa aqui tá com 14 mil e a de cá tá com 17 mil rodado. Muito pouco rodado, gente. Isso, elas são novas, novas, novas. Tem uma CB500F também, pra quem gosta de moto boa. É. É o mesmo motor da CBR. Tá cheio de moto boa aqui, viu? O mesmo motor da CBR, 500 é um motor também que dispensa comentário, é um motor excelente. E a moto tá em um excelente estado. Aliás, aqui a gente preza por receber motocicleta em excelente estado. Todas as motocicletas são revisadas, né? Vocês não... Todas as motocicletas, elas, assim que vêm pra cá, as seminovas, vocês passam por um... Elas passam por um processo de revisão, não é isso? Na verdade, a gente faz um privo legal, eu e o Seu Guimarães, a gente dá uma olhada na motocicleta, a gente vê o que é que pode ter que ser feito na motocicleta em primeiro momento. A gente faz, se tiver que trocar alguma coisa, a gente troca. E, na venda da motocicleta, a gente faz a revisão. E damos a garantia de câmbio e motor de 3 mil quilômetros ou 3 meses. Isso é legal, viu? É a vantagem, galera, de comprar na concessionária. E tem uma vantagem que é a nossa concessionária, você tem acesso ao proprietário da concessionária. Então, fica mais fácil você conversar com a gente, chegar a um acordo de preço, até manutenção da motocicleta em si. Então, é um acesso muito fácil que você tem aqui na loja. Lucinho, manda mais aí. Manda mais aí. Vamos lá. A gente tem aqui uma CBR, entrou essa semana. CBR 600F. Essa motocicleta é 2015-2015, tem 25 mil quilômetros rodados. Essa moto, eu estou pedindo 25.500. Todas com baixa quilometragem. Interessa a moto. É uma moto que o pessoal conhece muito ali no mercado. É uma moto de quatro cilindros. Qual o valor? Ela está para 25.500. Quantos quilômetros? 25.700. E para quem gosta de esportiva, de média cilindrada, a gente está com duas R3 aqui da Yamaha que são excelentes motocicletas. Para quem quer um brinquedinho esportivo de uma cilindrada mais baixa, a moto mais na mão, mais dócil, seriam essas duas. Excelente moto. 320 cilindradas. Está quanto aí, Cláudio? Aqui eu tenho uma para 19.500, 2016, e uma para 18.500, que é 2015. Espera aí, vamos lá de novo. Ó, 2017, 2016, 18.500, perdão, a de cada 2017, 2017, para 19.500. Duas R3 inteiraças também. Show. A gente preza muito aqui para receber as motocicletas no melhor estado possível. E aquela monsca branca ali? Aquela ali, ó. Essa aí. Aqui a gente tem a nossa raiabusa, né? A única no Brasil. A única no Brasil, branca, 2019 e 20. Galera, a única para você comprar pão quentinho, ó. É uma boa opção. Vai chegar quentinho mesmo. A motocicleta, ela é zero quilômetro, a gente tem a promoção de fábrica 50% de entrada e 50% com 24 meses sem taxa de juros, a juros zero, entendeu? Então facilita para o comprador, o consumidor. E a vista, ela está saindo com desconto que a gente consegue descontar na fábrica. É só entrar em contato. Venha entrar em contato e venha aqui na loja. A gente prefere que venha aqui na loja que a gente sente que está pendurado pessoalmente. Deixa o seu telefone aí de contato. Meu contato é 719-8407-6680. De novo. 719-8407-6680. Pode me procurar, Lúcio. Lúcio. Aqui, ó. Olha ele aqui, ó. Salve. Galera, essa aqui é mosca branca. É a única no Brasil. Rayabusa zero quilômetro branca. Literalmente é uma mosca branca para você comprar pão quentinho. Aí, ó. É. Já foi meu sonho. Já foi meu sonho. Branca. Branca assim mesmo. Muito legal, cara. Ainda vi aqui, aqui em Salvador, a única. Ó, manda para o Brasil inteiro, viu, galera? Se você é de qualquer parte do país, os caras mandam para o Brasil inteiro. Claro que você vai ter que pagar a frete, mas, ó, é a única. A única branca no Brasil. A última, na realidade. É verdade. O que mais? O que mais? Tem mais? Ó, e aí a gente parte, tem as GSX-S1000, que está na promoção de fábrica, pode entrar, acessar o link da fábrica também, suzukmotos.com.br. Vocês vão ver lá os valores. Tem a versão ZA e a versão AA, que é mil reais mais barato que a ZA. Qual a diferença? A diferença, nada mais é do que seria, no caso, a pintura da motocicleta, que são séries especiais, séries que não saem todos os anos. Então, é uma moto que você vai ter uma certa exclusividade na cor da moto. A gente está falando dessas de trás, não é isso? Exatamente. Essas duas aqui são a ZA, a GSX-S1000 ZA, e aqui, a vermelha com preto e azul com preto, GSX-S1000 A. Agora, não tem diferenciação do motor, é tudo igual à tecnologia especial, séries especiais. E essa aqui, essa beleza, essa é a GSX-R1000 A. Essa é a de entrada, certo? São 202 cavalos, ela tem uma certa tecnologia empregada nela, controle de tração, ABS, curva de potência. E existe a top, que no caso seria a RRGP. RRGP. GP geralmente é a nomenclatura para a roupagem dela que é igual da moto de competição. Entendeu? Então, nós temos também a top, que ela vem com mais tecnologia, vem com o quick shift, vem com as duas amortecedores dianteiros e traseiros pressurizados a gás, então você tem uma tecnologia mais avançada para quem gosta de andar em pista, principalmente, é uma diferença incrível entre os amortecedores. E essa moto também está na mesma promoção de fábrica, 50% de entrada, mais o frete e o saldo em 24% sem taxa de juros. Pode vir aqui na Guimarães Motos conferir, que a gente dá toda a promoção para vocês. Para fechar, vamos ali naquelas que estão ali, aquelas tristinhas ali. Vamos ali para as motos curtas. Vamos, olha as bichinhas ali, meu Deus, olha. Essa aqui é filé, galera, essa aqui é filé. Nós temos a Fat Bob aqui em 2014. Filé, já rodei com essa moto aqui, já fiz teste. Eu acho que tem filme até seu, né? Tem? Cara, que moto, que moto. Tem ela aqui disponível na loja, 2014, 2014, tem 17 mil rodados só para um motor desse, não é nada. Muito boa rodada. Entendeu? Ela está por 37 mil, mas pode vir para a loja que a gente conversa esse valor, a gente entra em uma forma de... E manda para o Brasil inteiro. Manda para o Brasil inteiro. É só vir aqui... Presta bom, pessoal, presta bom, viu? E ali do lado tem uma Bolevar 800 da Suzuki, que é uma excelente motocicleta também. 800 a cilindrelas. Muito confortável também. Agora, essa Fat Bob está muito inteira. Deixa eu só falar então, só me interrompendo, Luciano. Galera, quem levar essa moto aqui vai pegar uma moto completa. Banco Conforto, Sissibar, destacável, tá? Ela está com escapamento, tá? Escapamento, a diferença é Torbal, eu acho, acho que é Torbal. E tem o original também. Tem o original também. 17 mil quilômetros rodados. Outra coisa, é... Mata Cachorro, né? Em Nox. Galera, essa moto, eu digo porque eu já testei, eu já peguei essa moto para teste, essa mesma moto, tá? Vocês viram em alguns vídeos que eu fiz. Essa moto aqui está um canhão, está um filé, e quem levar vai levar com Banco Conforto. Só de acessório aqui tem mais de 5 mil reais. Nessa faixa de loto. É, eu sei. Está linda essa moto, só 17 mil quilômetros rodados. 37 mil reais, ainda tem desconto. Se você quiser meu inscrito, aperta aquilo assim, você consegue. Desconto. Vem aqui e tem desconto. Lucinho, obrigado, velho. Obrigado, Lucinho. Valeu, valeu. Galera, isso aqui é... Entrem em contato, tá? Claro que eu fiz um vídeo aqui, é um vídeo rápido, mas olha a quantidade de moto, olha a quantidade de moto que tem aqui no salão. É muita opção. Tem muito mais coisa que não deu para mostrar por causa do tempo. Tem Vestron também, tem umas Vestron ali que eu já vi. Então assim, galera, entre em contato, manda... É WhatsApp, Lucinho? É WhatsApp, é celular direto, meio particular. Fala de novo aí. Fala aí. 71-984-07-6680. E o da loja é o 71-3357-5000. Pode ligar e procurar qualquer um de nós aqui, vendedores, que vai ser bem atendido. A gente vai passar os preços, mas não quer dizer que seja preço final. A gente senta, conversa, existe financiamento para as motos, a gente aceita carta de crédito. Então a gente facilita tudo. Como eu disse, o proprietário da loja está sempre aqui com a gente. Seu Guimarães é um cara que é super especial, coração de ouro e a gente sempre negocia. Meus inscritos sabem disso e é o diferencial. Eles sabem que o Guimarães, ele está aqui. Você pode negociar diretamente com ele. Sempre, ele está sempre presente. Então é muito legal isso, galera. E eu fico muito feliz, são meus parceiros, meus patrocinadores. Lembrando, Guimarães são os meus patrocinadores, patrocinador oficial desse canal aqui. Então eu fico muito feliz aqui de fazer essa matéria novamente e olha só que salão. Lucinho, obrigado. Está um pouco bagunçado, mas na hora dessa a gente arruma para tirar um voto melhor. Quando eu venho para cá eu faço a festa. Beijão, galera. Entre em contato, Guimarães Motos. Está aqui o telefone, mas entre em contato com o Lucinho também, WhatsApp. Beijo e até amanhã. Valeu. Olha que coisa linda. Beijão, galera.